Oi pessoal, essa semana o Brasil foi vítima de uma polêmica bem grande envolvendo as vacinas contra o coronavírus. Porém, o que nós temos de perspectiva concreta acerca de acesso de curto prazo às vacinas contra o coronavírus? Antes de começar essa apresentação, eu quero pedir que você dê um like aqui no nosso vídeo. Quero recomendar que você veja até o final e não deixe de dar o seu comentário lá no finalzinho do vídeo. Diga o que você achou, ok? O Brasil, em 2018, ele possuía 209 milhões de habitantes. Considerando que cada pessoa tem a necessidade de usar duas doses das vacinas contra o coronavírus, nós chegamos ao número de 418 milhões de doses, o número necessário para a imunização de toda a nossa população. Porém, a gente sabe que é difícil imunizar 100% da população. E o número adequado para que a gente consiga reduzir a disseminação do vírus e poder voltar a ter uma vida relativamente normal seria vacinar em torno de 70% da população. O que daria 292 milhões de doses das vacinas contra o coronavírus. Mas o que nós temos de perspectiva de acesso à vacina? O primeiro convênio que o Brasil realizou com um laboratório fora do Brasil para acesso à vacina foi o convênio que a Fiocruz fez com a Universidade de Oxford e com o Laboratório Farmacêutico AstraZeneca. Nesse convênio, além de ajudar no desenvolvimento da vacina, o Brasil teria direito a acesso a 100 milhões de doses para a nossa população. Infelizmente, essa pesquisa está sofrendo muitos atrasos devido a vários imprevistos que ocorreram ao longo do desenvolvimento e a gente ainda não tem uma perspectiva de finalização deste estudo e do desenvolvimento dessa vacina. A segunda possibilidade de acesso às vacinas é o convênio COVAX, que foi feito entre o Ministério da Saúde do Brasil e a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Neste convênio, vários países se unem, fazem contribuições financeiras e, no final, esse fundo vai adquirir as vacinas e distribuir para os países de acordo à proporcionalidade que cada país contribuiu. Então, no acordo COVAX, o Brasil teria direito a 42 milhões de vacinas para o Brasil. Já a terceira possibilidade é a vacina da Pfizer, que já está sendo usada na Inglaterra, está em fase final de liberação nos Estados Unidos e já foi liberada também no Canadá. Essa vacina, o Brasil tem um memorando de negociação que tem o objetivo de adquirir 70 milhões de doses, porém, também ocorreu um atraso, porque o Ministério da Saúde sofreu um atraso em relação ao contato com o laboratório e isso, informação fornecida pela própria Pfizer. E por esse motivo, enquanto o Brasil atrasou, outros países entraram na fila na frente do Brasil, então essa vacina vai atrasar um pouco, mas vai chegar. E a terceira possibilidade de curto prazo é a vacina do Instituto Butantan, a Coronavac. O Instituto Butantan tem uma perspectiva de fornecimento de 46 milhões de doses e existe uma perspectiva de investimentos para aumento na capacidade de produção do Instituto Butantan, o que, nesse momento, é muito bem-vindo. Então, se a gente considera, se a gente soma esses números das vacinas que temos uma perspectiva de receber, nós temos a Pfizer, perspectiva de 70 milhões de unidades, o convênio COVAX com 42 milhões de unidades e a Coronavac com 46 milhões de unidades, o que, somando tudo isso, a gente vai ter o número de 158 milhões de unidades. E se a gente for ver, em relação à necessidade, a gente precisava de 292 milhões para vacinar 70% da população, a gente ainda está com uma falta de 134 milhões de doses. E por este motivo que eu tenho falado nos vídeos passados, que quanto maior o número de fornecedores, melhor. Porque se a gente tem uma perspectiva de, de repente, aumentar o fornecimento da Pfizer, aumentar a capacidade de produção do Instituto Butantan, de repente, tentar ampliar o COVAX nesse meio tempo, enquanto, inclusive, a vacina de Oxford consegue concluir o estudo e ser analisada a eficácia da sua vacina. Tudo isso são coisas que, somadas, ampliam, e a gente consegue deixar essa diferença menor possível. Agora, quando a gente fala em vacina, a gente tem que pensar nos insumos que acompanham a aplicação da vacina. Então, para cada vacina aplicada, a gente vai precisar de uma seringa, a gente vai precisar de agulha, a gente vai precisar de algodão, de álcool, que a gente passa ali no lugar da aplicação, de luvas. Então, a gente, além das vacinas, nós precisamos, nós temos necessidade de mais insumos para que a gente não fique com ampolas sem ter como aplicá-las, por falta, por exemplo, de agulha e de seringa. Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Novamente, eu peço que você deixe o seu comentário e não deixe de compartilhar este vídeo. Até breve! Tchau! 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 Tchau!